Jesus pode escrever a sua história de novo Olha o que ele fez comigo A chance de dar tudo errado era tudo que eu tinha em mim Mas olha o que ele fez comigo No olhar eu carregava um pouco de morte E a minha festa tava tão vazia de sorriso Que quando eu pensei que o rio ia secar Olha o que ele fez comigo Vai fazer assim contigo hoje Um dia já cansado eu disse Pai, não quero ser mais prisioneiro da maldade E ele me chamou de filho Pedir perdão, me humilhei, chorei como eu chorei Deus sabe como eu chorei E ele foi fiel comigo Arrancou aquela tristeza que doía Me lavou com o seu sangue e perdoou A minha festa agora é cheia de sorriso Olha o que ele fez comigo